E nos dias de hoje, tanto no Brasil quanto em qualquer cidade do mundo, você encontra uma legião de pessoas com os olhos grudados na telinha do celular. E isso até mesmo enquanto caminham. E é possível ver atravessando a rua, dentro da sala de aula e até mesmo na direção do carro. Basta uma olhadinha nas ruas que encontramos pessoas concentradas no aparelho, vendo mensagens do passado para compromissos do futuro. Nesse colégio, foi preciso medidas extremas para que a garotada prestasse atenção na aula. A proibição do celular não é para melhorar. É porque o uso do aparelho celular durante a aula atrapalha o andamento. Então é proibido. Isso melhora o rendimento porque não tem toque, não desperta. Mas, havendo necessidade do professor de uso, meio multimídia, de meio de internet para algum conteúdo, a escola disponibiliza iPads. E a escola tem um iPad para cada aluno. O professor também tem, de forma que a utilização do aparelho celular não é permitida durante a aula. E no ambiente de trabalho, para muitas empresas, a única alternativa foi realmente proibir o uso. A Andressa é encarregada de RH desse escritório de contabilidade e revela que por aqui foi resolvido de outra maneira. Aqui no escritório a gente trabalha um pouquinho diferente, né? A gente tem um regulamento interno, a gente restringe o uso de celular, monitora, mas não proíbe. Porque a gente sabe que é um ambiente que trabalha muitas mulheres, que são mães, que são filhos. Então a gente deixa acessível em casos de urgências, emergências, mas a gente monitora. Os smartphones colocaram regras que existem somente na cabeça de quem tem a telinha na mão. A distração é tanta que muitos atravessam ruas sem seguir uma regra que aprendemos desde criança. Olhar para os dois lados antes de atravessar. Pior ainda quando essa desatenção ganha velocidade. Diversos motoristas usam as mensagens para tentar de alguma maneira burlar a lei e não ser multado ao usar o aparelho. Esse policial americano postou esse vídeo dos flagrantes dos motoristas infratores. São dezenas. O que parece tão inofensivo tem um preço alto. Existem vários estudos que demonstram que nós não conseguimos prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. E a atenção na direção do veículo é muito importante. Inclusive, ao utilizar esses aplicativos, ou falando ao celular, ou então pior, utilizando os aplicativos para digitar ou para ler mensagens, a pessoa perde a capacidade de visão de 360 graus, que é auxiliada pelos espelhos retrovisores. Mas essa falta de atenção acaba provocando acidente, envolvendo terceiros que não têm a ver com aquela imprudência. Segundo um estudo americano, o risco de digitar mensagens enquanto dirigem é o mesmo que ter consumido quatro cervejas. Essa mudança de comportamento do motorista no uso do aparelho foi uma forma encontrada para fugir da fiscalização. Infelizmente, nós vimos com mais preocupação isso, né? Vimos com mais preocupação e razão de, ao falar que já era grave, ter migrado para digitar, para ler mensagens, acabou desviando muito mais o foco e a atenção das pessoas na condução do veículo. Em média, o que estudos também dizem sobre isso, é que uma pessoa, para ler uma mensagem, ela leva em média 23 segundos. Isso quer dizer que se ela tiver uma velocidade de 60 km por hora, ela vai percorrer uma distância de 380 metros, com a atenção desviada da via pública. A tecnologia caminha junto com a necessidade de responder ou atender as ligações. São os aparelhos de som automotivo com sistema Bluetooth. A linha do som automotivo, hoje, existem os aparelhos que têm o Bluetooth, e existe também um Bluetooth separado, que é para os carros que vêm com a linha original de fábrica, que não têm o Bluetooth, que você pode colocar e usar ele separadamente em qualquer veículo. E evita a parte de multa, a parte de você se acidentar por estar falando no celular, assim, de você se distrair no trânsito. E se você acha que pode escapar da fiscalização, está enganado. É possível você visualizar essa pessoa mandando uma mensagem, alguma coisa, principalmente à noite. O que acontece muito é que a gente vê a luz refletida na pessoa. E a gente consegue ver, né? Porque geralmente a pessoa, ela põe o telefone perto do olho, assim, para poder mandar a mensagem. Então, não fica difícil fazer a atuação, o motorista ser flagrado com uma atitude dessa. A lei apertou o cerco aos que insistem em usar o celular ao volante, hein? Mudou essa infração, ela era considerada média, mudou para gravíssima em razão dessa periculosidade, e também o valor foi reajustado de cerca de R$ 85,00 para quase R$ 300,00. Acredite, o nosso cérebro só consegue prestar atenção em uma coisa de cada vez. Música 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 Música